Também reforçam o recente dos amigos do Grado, ou todos os dentidos. Eles são recebores de importantes festivais, dentre os quais o primeiro corrente da missão de Capoeira Palmeira. A campanha da família, a Miranda, e a gente recebeu a indicação de que a pior é a noite de referência do treino aos filhos anos de Porto Alegre. Então nós pedimos o fim do mundo de Capoeira Palmeira para nos despertar com todos os ensinamentos da noite. Vamos nos perder com carinho e despertar com os alunos de Scandis! Capoeira Palmeira Capoeira Palmeira Capoeira Palmeira Capoeira Palmeira Capoeira Palmeira Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Porém, não que parabéns aqui. Este palco é um festival, que está nascendo aqui no nosso biblioteco Aldo. Então, a novidade é estar aqui no palco fazendo esse show Vocês são todos muito bem-vindos na Câmara da Goura. E existiu, a gente, em esta área, duas canções do nosso ministro autoral. Existem vocês autonocentes, que foi essa coisa que a gente acabou de apresentar, com outras músicas, duas canções, conhecidas por vocês. Espero que todos vocês gostem. A Câmara da Goura A Câmara da Goura A Câmara da Goura Amém. 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 Obrigada. Esta música é muito pequena, uma artista nossa, e do primeiro. Bom, pessoal, essa música é muito divertida agora. É uma homenagem a todos os artistas e também a todos os músicos que estão participando desse festival pois eles viajam muito com ele para mostrar o seu talento e um pouco dos seus sonhos que estão ali guardados e tentar mostrar um pouco para a galera. Então vamos tocar agora a vida do viajante. Música 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 Quero especialmente das boas-vindas, a da Oxalda Bé, que vem aqui nesse festival, especial na sede do Cargas e a sede. E a sede é que vocês cantarem junto. A Sede do Céu de Boa A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.